O que é que eu falo? 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 Oi, Carol, quem é? Aqui eu falo, Gerro. Sou promotor dos shows. Posso falar com os rostros de faixão? De onde falo? Eu falo de uma puta Moçambique. Alô, quem fala? Alô, quem fala? Então, como está? Não, eu estou ótimo. Estou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Calçadão, Copacabana, que maravilha! Viemos aqui gravar um videoclipe da nova música com o Mr. Arsene e trouxemos um convidado também especial, o Zico. Mas nós já voltamos. Próxima nós já estamos aí. Fica para a próxima, divirta-se. Tchau, um abraço. Bumbaclop, y'all know who this is? Braga, Bish Red, Original Track, Bumbaclop. So go, ladies, go ladies. Ayayayayayayayaya, get ready! Come again, MC! Menina, raga-me assim Pequenina, não faz assim Desse jeito você me fascina Menina, chiquitita Menina, raga-me assim Pequenina, não faz assim Desse jeito você me fascina Menina, chiquitita Uma vez o Moçambique a nesta Tipo contra quebas o país levantando Sempre a subir, Moçambique sempre em cima MZR sempre com muito autostema Brasileiros não aguentam como está Africanas não aguentam como está Durante a sonde é que ninguém sai Até as seis da manhã Ninguém cai O MC tem o flow Tenho um estatuto no Brasil Moçambique ou Natura, eu sou Superstar, you are, se confirma O MC tem o flow Tenho um estatuto no Brasil Moçambique ou Natura, eu sou Superstar, you are, se confirma Menina, raga-me assim Pequenina, não faz assim Desse jeito você me fascina Menina, chiquitita Menina, raga-me assim Pequenina, não faz assim Desse jeito você me fascina Menina, chiquitita Menina, raga-me assim, raga-me assim Raga-me assim, raga-me assim Arsante é assim Arsante é flow Temos estatuto no Brasil Moçambique ou Natura, eu sou Superstar, you are, se confirma Moçambique ou Natura, eu sou Arsante é flow Moçambique ou Natura, eu sou Temos estatuto no Brasil Moçambique ou Natura, eu sou Superstar, you are, se confirma Menina, raga-me assim Menina, raga-me assim Pequenina, não faz assim Menina, chiquitita Mexe, mexe, dança, dança Dressi, desi, mana-mana Mexe mexe Ai 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 Não aguento com esse teus mai Mexe mexe Dança dança Dressi đäisi Mª na banner Mexe mexe Ai 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 Nun aguento com esse teus mai Mexe mexe Dança dança Dressi đäisi Mª na banner Mexe mexe Ai 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 1.2.3.4 aaá